Música Altíssimo e bondoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, mais uma vez nos encontramos diante de tua santa e gloriosa presença. Queremos te agradecer, ó Pai, por mais um dia que estamos vivendo em cima dessa terra. Cada amanhecer é uma nova oportunidade que a gente tem para se tornar uma pessoa melhor. E assim, né, Pai amado e santo, que a gente veja em nós, sendo cumprida a palavra que Cristo disse, que somos o sal dessa terra e a luz desse mundo. Te damos graças, Pai amado e santo, pelo perdão dos nossos pecados, enfim, por todo o bem que o Senhor tem feito em nosso favor aqui neste mundo. Na oração de hoje, gostaríamos de apresentar ao Senhor as pessoas que, por algum motivo, perderam a sua autoestima, estão desanimadas e achando que tudo acabou para elas. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa elas ouviram, a gente não sabe bem o que é. O que importa é que agora elas estão paradas, deixaram de sonhar, não têm mais objetivos na vida, não fazem uma programação, uma meta para ali estabelecer alguma coisa favorável para as suas vidas. Altíssimo Deus, eu gostaria, através dessa oração, que o Senhor entrasse nesses corações, que o Senhor mostrasse para elas que elas são capazes de dar a volta por cima, que elas têm capacidades, que elas têm o dom que o Senhor colocou em seus corações, que elas têm uma alma bonita, Senhor, elas te servem, elas te amam, mas caíram agora nesse fracasso, ó Deus amado e santo, devolve a autoestima para essas pessoas, tira o negativismo da vida delas, tudo o que vão fazer agora, não sei se faço, acho que não vai dar certo, acho que não tenho condição, já errei tanto nessa vida, acho que vou errar de novo e assim, Senhor, é uma sequência de pensamentos pessimistas, a mente, Pai amado e santo, já está toda confusa, toda embaraçada, então, ó Senhor, tem gente que chega na vida dela, que é só o Senhor, uma pessoa fala, a outra aconselha, um amigo chega, mas ninguém mais consegue convencer essa pessoa de que ela pode seguir em frente e que ela vai ter sucesso naquilo que ela vai fazer. Ó Deus, são muitas as pessoas que estão nessa situação em virtude de um fracasso, de algo que não deu certo, um negócio ali mal feito, esse pensamento entrou, porque houve um prejuízo, em alguns casos, machucaduras, feridas, até um desencontro com outras pessoas, por fim, Pai amado e santo, a situação é essa, essa pessoa está no chão e não está conseguindo nem estender as suas mãos, levantar as suas mãos para buscar um socorro seu, não oram, não clamam, resolveram ficar quietinhas num canto, aprisionadas na solidão, aprisionadas na decepção, aprisionadas até numa depressão. Deus amado, muitas dessas pessoas, a maioria delas, tem uma alma boa, só que não suportaram a pressão, não conseguiram vencer a opressão e agora estão estendidas nesse solo de amargura, sem forças para nada. é necessário que o Senhor apareça ali, Senhor e faça uma obra e dê um sinal e dê um estalo na mente dela para que essa pessoa consiga se enxergar capaz de dar a volta por cima, de ter o seu cativeiro material e muito mais espiritual virado. Ó Deus amado e santo, porque em primeiro lugar, antes de uma pessoa recuperar-se na parte material, ela tem que reaver a sua boa condição espiritual, tem que voltar a orar, precisa ter fé novamente, ter esperança, ter confiança, entregar os seus caminhos ao Senhor, coisa que essa pessoa fazia, o que essas pessoas faziam e não fazem mais. Altíssimo Deus, hoje a gente percebe uma opressão financeira muito grande na vida de muitas pessoas, tem dia que aquela pessoa que está devendo alguma coisa, que tem algum compromisso sério, está bem, acha que tudo vai dar certo, de repente uma inconstância a toma e ela já se sente lá embaixo de novo. Uns conseguem ir caindo e se levantando, até que lá na frente vão se firmar, mas outros caíram para não mais levantar, ó Deus. É só o Senhor na vida dessa pessoa agora. então visita esse nosso irmão, Senhor. Visita essa nossa irmã, Senhor, que está numa situação caótica dessa. A vida dele, a vida dela se tornou um caos. O inimigo está rindo, o inimigo está comemorando. A coisa que ele mais quer é tirar um soldado de circulação, ver uma pessoa não te buscando. Eterno Deus, por favor, ó Pai, outra vez te clamo, te rogo, te peço, visita esses corações feridos, visita essas almas cansadas, leva pão, leva água através de um anjo e fala para eles o que o Senhor falou para Elias. Come desse pão, bebe dessa água, muito longo é o seu caminho. Elias queria desistir, Elias estava angustiado, mas o Senhor apareceu ali. Ele se animou, seguiu em frente e todo mundo sabe como terminou. A história de Elias foi arrebatado aos céus. Glória ao Santo Nome do Senhor. Josué, quando percebeu o peso de sua missão, substituindo Moisés, um povo rebelde, buscando ali a terra prometida, mas ali muitas coisas acontecendo, desagradando ao próprio Senhor, ele sentiu o peso, mas o Senhor apareceu para ele. Josué, tem bom ânimo, não olha para a direita, não olha para a esquerda. Guarda os meus estatutos, eu estou com você. Ele se animou e por fim conseguiu entrar na Terra Santa. Altíssimo Deus, tem pessoa que está tão desanimada na parte material, que a parte da fé desmoronou junto. e essa pessoa está com medo agora de não entrar na Pátria Celestial. E se continuar dessa maneira, não vai entrar, porque a gente tem que vencer o mal, a gente tem que vencer a guerra. Então ajuda elas, Pai, por favor. O Senhor é perdão, o Senhor é amor, o Senhor é compaixão, o Senhor é misericórdia. Se alguma pessoa, no centro do seu desânimo, não blasfemou, não ofendeu o seu espírito, mas disse coisas que não devia, perdoa essa pessoa, Senhor. Ela será renovada espiritualmente e materialmente. Um renovo de fé realmente brotará em seu coração e ela vai seguir em frente. Então essa é a oração de hoje, Senhor. Socorre os Teus filhos que estão sentados nas cinzas, que perderam tudo, inclusive a esperança. Mas lá no fundinho, no fundinho de suas almas, tem uma brasa, tem um foguinho aceso, sinalizando que elas têm vida. Que elas têm condições de se reerguerem, voltarem para o campo de batalha, revestidas e vestidas da armadura do Senhor. Novamente empunharão a espada da justiça, o escudo da fé. Se calçarão com o calçado do Evangelho da paz. Colocarão em suas cabeças o capacete da salvação. Terão em si a coraça e o cinto da justiça. E vencerão os gigantes que as colocaram no chão. Não se levantarão por si próprias, mas serão levantadas por Ti, Senhor, através de um resquício de fé que elas ainda têm. Essa fé que, com certeza, lhe será multiplicada, porque o Senhor é bom. É um Deus generoso, um Deus que está na vida do Seu povo. Junto, Pai, a esses pedidos para encerrar essa oração, outra vez te apresentamos as empresas que estão endividadas, os empregados estão correndo o risco de perder o seu emprego. Te apresentamos aquelas pessoas que trabalham como autônomas, estão passando uma fase difícil também. Abre as portas na vida delas, Pai. Eu tenho certeza que quando alguma delas que participou dessa oração comigo ter a sua vitória, elas vão deixar o seu testemunho nos comentários aqui desse canal. Seu nome será glorificado. Seu nome será louvado por todos nós, nessa parte também. Tudo te pedimos com ação de graças, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, que vive para sempre. Abre as portas na vida do mundo. Amém.